Tá aí o saque, começa sacando a equipe do Joinville, já prepara o primeiro ataque o Jotinha, aí a batida lá do fundo do Fábio, o primeiro ponto do Jotinha, pegou a bola muito alta. Joinville não vem forçando o saque, vamos ver o que faz o Betinho dessa vez, sacou forte e a bola voltou, Pia, pegou essa decisão. 21 a 20, o Joinville na frente, foi dentro, foi dentro essa bola, joga uma bola na linha, em 21 a 21 é o primeiro sete, Fábio, em cima do Roca, Sandro, pro Roca, de novo, na rede, ficou no bloqueio. Únicos, quase 27 minutos no primeiro sete, 22 a 21, o Betinho agora na frente, e abrindo, e abrindo depois de um saque fantástico do Fábio. Abrindo com muita coragem, você jogar no 22 a 21, um saque desse em cima do Luquinha, que é o Líbero. Olha só, ele deu um passo pro outro lado, Tândio. É aí, a bola foi, ele consegue pegar uma corvinha no corredor, sem chance pro Luquinha, que é o melhor passador da equipe do Joinville. Ponto, empata o jogo. O Betinho tentando ficar só um ponto da vitória nesse sete. A batida em cima do Digão.